Olá, qual o seu nome? Sabrina. Sabrina, como é que você conheceu a Comunidade Católica Gerando Vidas? Através do YouTube. Através do YouTube, você participa lá das lives, não é isso? Participa, sim. Está se inscrevendo, né? Hoje veio aqui realizar uma ação presencial, já está sendo encaminhada. Qual a sua expectativa para essa entrevista? Expectativa boa, que eu já consegui a vaga. Isso. Há quanto tempo você está desempregada? Dois meses. Boa sorte para você, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, tá?